Olá pra você que estuda para o concurso da Polícia Militar de Goiás. Olha só, o Alphacom tem o material mais completo para a sua preparação. É este aqui, Polícia Militar GO, para soldado de terceira classe. Aqui você encontra todo o conteúdo de matérias básicas e também específicas cobradas neste último edital. Além disso, você tem exercícios e questões comentadas por nossos professores. Eles também deixam aí algumas dicas, dicas dos tópicos mais cobrados neste edital. Todo o conteúdo que você precisa para ser um aprovado está neste material didático. Olha só as disciplinas que você encontra. Língua portuguesa, redação, realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do Estado de Goiás. Além disso, tem noções de direito penal, noções de direito constitucional, noções de direito processual penal, noções de direito administrativo, noções de direito penal militar e também legislação extravagante. Entre essa disciplina, você encontra este conteúdo apenas online. Para ter acesso a ele, basta ter este código aqui, que é disponível por meio deste selo, que você encontra na capa dos nossos materiais. É muito simples, você só precisa acessar o site do Alphacom, digitar o nosso código e aí você terá acesso. Além deste conteúdo aqui de legislação extravagante, você terá também algumas videoaulas das seguintes disciplinas. Atualidades, como estudar para concurso público, matemática básica e também aulas de exercícios comentados, de direito constitucional, direito administrativo, matemática, informática e também língua portuguesa. Se o que você procura é uma boa preparação, não perca essa chance. Tchau, tchau.